Eu falei que eu ia comprar o meu irmão mamute congelado na Dark Web Só que eu ia fazer isso, porém o Xinglao acabou de lançar um vídeo Onde ele foi mais rápido do que eu e comprou ele na Deep Web Mano, eu não sei se eu fico feliz ou triste por isso Porque eu quero muito salvar o meu irmão Porém eu fico feliz porque eu não preciso enfrentar um palhaço do capiroto Que às vezes se eu mexesse com isso, eu poderia ser o próximo Vamos ver agora o que aconteceu aqui, mano Se o Xinglao realmente conseguiu comprar ele Se ele veio até a casa do Xinglao E o Xinglao conseguiu tirar essa maldição dele, mano Se ele conseguiu quebrar tudo isso, tirar o Guilherme desse transe aí que o Zozo colocou Vamos ver, mano, eu tô desesperado, gente Vocês estão acompanhando a saga aí do canal do Xinglao A gente tá reagindo juntos Mano, tá muito assustador Deixa seu like e vamos lá, Vinete Meu amigo mamute congelado desapareceu Descobrimos que ele tá à venda na Dark Web Mano, muito assustador Olha isso, mano, vê ele assim Eu não tô acreditando nisso Eu não deveria ter travido ele aqui, gente Eu não deveria ter deixado ele vir E comprar um mamute congelado Ele vai comprar um Não vai ter jeito, galera Meu Deus Será que eles ainda estão mantendo a teoria de ser trollagem? Eu não estou chamando ele em lugar nenhum Será? Ô, mãe youtuber, calma Peraí, peraí Olha, tá tudo bem com o mamute Ele tá te trolando Lembra? Ele não desapareceu É pegadinha Tô mantendo ainda, mano Eu tô sentindo o Xinglau Que tem alguma coisa errada Eu acabei de ligar pro meu marido Ele não sabe do Guilherme Os meus outros filhos não sabem do Guilherme Ele não responde, mano Ele sumiu Não, imagina, galera Ela tá achando que aconteceu alguma coisa com o mamute congelado Mas não Ele foi pra casa E ele tá fazendo uma festa surpresa pra você Xinglau, eu sou mãe Eu tô sentindo uma coisa estranha Eu tenho instinto de mãe, Xinglau Não tá ligado Ele só sumiu o quê? Dois dias? Mas ele tá bem Eu liguei pra minha sobrinha Ela não sabe do Guilherme Meu marido não sabe do Guilherme Meus outros filhos Eu sei que tá acontecendo alguma coisa E vocês estão me enganando, Xinglau Não Claro que não, mãe do mamute Eu vou pegar uma água pra você, tá? Tá tudo certo Pode ficar tranquila Não, eu não quero água, Xinglau Não quero Eu sei que tá acontecendo alguma coisa Guilherme nunca ia ficar tanto tempo sem me falar nada aqui, ó Galera, ela tá nervosa Eu entendo Mãe fica desse jeito mesmo Mas ele tá fazendo uma festa surpresa pra você Ele quer que seja perfeito Não, não tá Eu sei que não tá Gente E aí, mano, o que é pra ela? Mano, tá indo mais longe do que eu pensei A mãe do mamute congelado não tá acreditando que ele tá bem A gente vai ter que contar pra ela Tá todo mundo comentando aqui no canal que a gente deve contar pra ela Não tem jeito, mas tem que contar, mano Eu também acho isso É Tá, o site tá aberto aí, então chama ela e vamos contar pra ela Galera, tudo, mano O mamute congelado tá no Dark Web Vocês sabem o que é isso pra uma mãe? Ele tá sendo vendido como um palhaço da Deep Web ali na Dark Web Isso não tá certo, ela vai pirar Já prepara um copo de água ou alguma coisa pra ela Mano, ela vai acabar com a gente também, tá? Isso se não acontecer algo pior Ela pode ficar maluca e destruir tudo Não, a gente tem um pouquinho de culpa, mas não é só isso Imagina se ela enlouquece e decide entrar lá O que a gente vai fazer? A gente vai segurar ela Você senta aí, eu sento aqui, ela senta no meio Daí a gente já segura ela a qualquer coisa Não, galera, é o seguinte O mamute congelado veio aqui pra casa Porque ele tava com problemas com a Dark Web Só que o maluco do mamute Entrou no terceiro andar Onde a gente desconfia que o próprio Zoso fica Não deveria ter entrado ali, mano Ele deu uma brecha muito grande e os outros aproveitou disso Já tá, o rei da Dark Web Desde então ele desapareceu E agora a gente encontrou ele pra ser comprado aqui na Dark Web Olha, galera, não é nem brincadeira Tá escrito ali, ó Mamute, o youtuber Ele virou um palhaço, pelo menos eu acho Não tem nenhuma prova que ele vira o mesmo, pelo menos Às vezes é... Cara, sempre que tá ali no site aí é real, véi Para de se enganar Porque foi mentira, mano Eu vou conversar com a mãe do mamute, tá? Ela merece saber o que aconteceu com o filho dela E ela decide se a gente compra ele ou não Porque se aconteceu, não Eu acho que eles deveriam bolar um plano Sei lá, bolar um plano pra tentar resolver isso E depois contar Depois que já resolveram e salvaram ele, mano Pois, ele realmente... Porque ela pode surtar e acabar atrapalhando todo o plano de salvar ele Ir pra cá virado do mal, maluco Ela tem que tá ciente do que vai ver Não, concordo Mas toma cuidado, cara É uma informação muito delicada Tem que saber o jeito de falar Ô, ô, ô Eu tô ligando pra ele, ele não atende Ô, mãe do mamute, peraí Olha aqui, ó Tô ligando pra ele, ele não atende Eu tenho que contar uma coisa pra senhora, tá? Contar o que, Chimilau? A gente tá escondendo uma coisa de você Você tá escondendo o quê? Eu sabia! Meu Deus, mano Eu sabia! É que eu não queria que você ficasse... Não É que isso é muito perigoso A Dark Web é delicada Eu não queria que mais uma pessoa ficasse em risco Você poderia entrar lá onde ele entrou Pega um copo d'água lá pra ela Eu não quero água, eu não quero água O que que é? Cadê ele? Olha, galera Abre o site já aí Eu preciso falar logo É melhor você sentar primeiro Eu não quero sentar, gente Pode sentar, é melhor Ai, meu Deus do céu Eu falei, a culpa é sua, viu? Chimilau Se acontecer alguma coisa com o meu menino Como você sabe O Zoso tem mania Meu Deus Às vezes de pegar pessoas... Eu vou acabar arrumando outro problema pra resolver, mano Porque vai surtar E transformar em palhaço Isso já aconteceu com o meu melhor amigo Sandega Ele virou um palhaço da Dark Web O mamute congelado Tá na Dark Web Como um palhaço Eu não acredito! Calma, calma É... Eu falei que eu ia proteger Olha, não é tão ruim assim Olha, vem cá Que não é tão ruim Olha, galera Que eu falei pra você, Chimilau Olha, tem solução Tem solução É só comprar ele e aí ver o que dá Calma A gente vai resolver A gente conseguiu Eu consegui voltar A gente consegue fazer uma coisa com o mamute Eu tenho certeza Olha, vamos fazer o seguinte Agora que já aconteceu Não tem opção A gente quer saber se você... A culpa é sua A culpa é de você Isso eu falei Eu não deveria ter vindo pra ele Galera Isso tá tenso demais Olha Eu preciso que você sente A gente vai mostrar melhores informações pra você Vem cá Olha Aqui tá o mamute Ele tá na dark web Eu peço que você fique calma Porque nessa situação não adianta a gente ficar... Não me peça calma Por favor Não me peça calma Meu filho virou palhaço, Chimilau Eu sei É tenso Mas a gente tem que dar uma maneira Tem que dar um jeito de resolver isso Olha Mas Chimilau tá humano demais Cadê? Mamute ou youtuber Nesse momento Eles estão usando uma imagem representativa De como ele deve estar Atenção O palhaço mamute chegou Isso vai ser muito engraçado Mano, é ele É ele que tá filmando Eles estão anunciando que ele tá sendo vendido Mas ele nem comprou, mano E ele já tá aí Por um real Então eu preciso saber Você quer que a gente compre ele ou não? Porque tá tão barato que alguém vai comprar Compra, compra Não tem nem que perguntar Chimilau, compra Tem que mostrar no espelho ele Tira a maquiagem igual você fez Mas você tá disposta a emprestar o seu filho do mal? Ele vai tá maluco Chimilau, é meu filho Mano, o que é isso? Gente, compra Eu vou comprar Algo que a gente tem que saber antes É que se a gente comprar E a gente não conseguir salvar ele O Zuzu acaba com o palhaço que fracassa Não vai, não vai, não vai Galera Nossa, é verdade Tem isso, mano Tem isso Tem grande risco de o Zuzu dar um fim nele Tá, gente Por favor Eu só queria a aprovação dela Porque eu também acho que a gente tem que comprar Meu Deus, mano Ele tem que vir pra cá Seguinte Se ele não vier Mano, eu preciso fazer alguma coisa Ele vai ser pior Por favor, gente Você me ajuda Olha, antes da gente comprar É melhor a gente saber um pouco mais O que tá nos esperando Eu já li com o Jumbra isso tudo E com a galera da Liga Mistério Mas vamos ver o que você acha Prepare-se para o show mais perigoso E sangrento de todos os tempos É ele, mano É ele, é ele Eu acho que é ele Mamute O palhaço mais temido da internet A respiração dele tá extremamente assustadora, mano É literalmente o capiroto respirando na câmera Tá prestes a invadir os palcos E você está convidado Ou melhor Desafiado A participar desse espetáculo insano Aqui tem algumas informações do Mamute Que indicam Que ele não vai ser um youtuber normal E nem um palhaço normal Ele vai ser um palhaço youtuber Mamute é um palhaço sádico e insano Que adora brincar com suas vítimas Enquanto grava para o seu canal Ou seja, ele grava as pessoas Isso vai bombar pro meu canal Galera, eu não vou perder tempo Mamute ou youtuber Compra logo, por favor 3, 2, 1 Compra, por favor Seu palhaço chegou, mano Gente, tem um... Vocês repararam nisso? Que falou o seu palhaço chegou E não, tipo, compra confirmada Alguma coisa assim Uma coisa ali Parece que eu vi alguém ali Peraí Não, não, calma Tem alguma coisa errada aqui Eu vi alguém ali, gente Galera, tá escrito aqui Que o Mamute já chegou Como que isso é possível? Deve estar bugada A Dark Web deve estar bugada Mas o que que é? Eu vi alguém ali Eu vi alguém ali Xinglau Eu tô aqui de pé Não vi ninguém ali Eu vi, eu vi alguém ali Eu vi uma flor Ele já tá aí faz tempo Ele sabia Os outros já sabia Que eles iam comprar ele É que eu tenho cachorros Não, não é cachorro Eu tava assim, ó Eu vi assim, ó A Dark Web falou que parabéns O seu palhaço chegou E ela viu alguém ali Vocês não acham que é o palhaço? Não, não, não Não tem como Porque ele tá sendo preparado Lá em algum lugar Olha, você tá nervosa Porque o Mamute foi pego Eu entendo Aonde? Aqui, ó Aonde que ela viu? Vamos lá ver Vamos lá ver Galera, isso aqui não faz sentido nenhum Xinglau Faz sim Eu vi, eu vi alguém indo pra lá Xinglau Uns cachorros, será? Galera A mensagem diz que ele chegou ao destino Normalmente demora uns dois dias Galera, calma aí Olha lá, mano Gente, o boné dele O boné do que ele é? Peraí, peraí O boné do Mamute? Você tem certeza Galera, ela falou que viu alguém pra cá Será que é o cabanga da Dark Web? Será? Pra dar um sinal que estão com ele? Mano, não faz sentido nenhum É o boné do Mamute Ele usa isso em todo o vídeo O que que é isso aqui, gente? O que que é isso? Isso vai viralizar Isso vai viralizar Do zozo Como assim? Foi vocês que escreveram? Vocês estão zoando, galera Claro que não Ô, mãe do Mamute Desculpa, tá? Alguém deve estar fazendo alguma pegadinha Galera, isso aqui não é legal Não é pra viralizar Gente, quem que tá fazendo pegadinha? Xinglau não tá O Guilherme tá na Dark Web Galera, não faz sentido nenhum A gente acabou de comprar o Mamute congelado A Dark Web bugou Diz que ele já chegou ao nosso destino Não, demora alguns dias pra chegar E agora ela falou que viu É o boné dele, isso aqui, gente Ela viu alguém passando lá fora E achamos o boné dele Eles nem imaginam que eu já estou aqui É o boné do Guilherme, isso É o boné que ele grava, gente Que ele fica o dia inteiro Porque se isso nunca aconteceu Tudo indica que ele também pode ser Um dos mais fortes que eles já compraram Palhaço youtuber, se eu não me engano Mano, isso daqui não pode ser algo de um palhaço youtuber Não, isso vai viralizar É youtuber que gosta de fazer as coisas viralizarem Mas não é ele Ele tá na Dark Web ainda Tem que lembrar disso Parem de fazer teoria maluca Não é o Mamute congelado Ele é nosso amigo Que ligação, mano Ele ainda não é um palhaço Ele deve estar sofrendo o processo de lavagem cerebral Demora Eu vi alguém passando Mano, por que, mano? Ele tem negação Eles deveriam estar procurando logo pela casa Em vez de estar perdendo tempo aí Mano, gente Vamos fazer o seguinte Se vocês têm alguma dica Que o Mamute congelado já está transformado Comenta aqui embaixo Porque não faz sentido É pra demorar Eu não sei onde o Zoso faz esse tipo de E se o Zoso transforma as pessoas aqui? Não, não Isso foi... Era só uma... Sandega Faz sentido, mano Porque aí é a casa da Dark Web Você, quando virou palhaço da Dark Web Tava em um quarto todo bizarro, lembra? Lembro E você, quando a gente te encontrou A gente te encontrou nessa casa Pra quem não sabe Eu não moro aqui faz muito tempo Onde o Mamute entrou? Faz sentido O Mamute congelado entrou no quarto secreto do Zoso Lá dentro A gente nunca foi a fundo E pior que, tipo... Lembra do vídeo? Os últimos palhaços que a gente comprou nessa casa Eles chegaram muito mais rápido Do que os últimos que a gente comprou em outra casa Galera, galera Tá fazendo sentido Gente... O Mamute congelado entrou no quarto secreto do Zoso Lá ele desapareceu A gente acabou de comprar ele E ali diz que ele já tá aqui Significa que aqui ele é fabricado Ou é teoria da minha cabeça Mas Sandega Eu acho que o Mamute e o Zoso Sei lá É fabricado aqui Dizem que a casa é antiga Tem túneis aqui embaixo Às vezes leva pra lá É só uma teoria É só uma teoria O boné dele, gente O boné dele, gente Vamos com calma Vamos analisar A gente tem um vídeo Que ele tá sendo hipnotizado, lembra? A gente viu ontem Vamos mostrar pra ela Será que a gente tem que mostrar? Isso é meio pesado Ele tá sendo hipnotizado Vídeo do Guilherme? Vídeo do Mamute? Eu quero ver Para de me enrolar, xing lá Eu já tô por aqui já Eu acho que é bom você não ver É ruim Eu quero ver, gente Vocês não me conhecem Galera, vamos mostrar Vamos mostrar A gente dela, velho Ela merece Ela tem que saber de tudo Do filho dela, tá? Ela merece Ela é a mãe dele Tá, mas você me promete Que você não vai ficar muito nervosa E tentar entrar lá também Meu Deus, mano É um risco É um grande risco, mano Eu não vou prometer nada Porque agora eu tô aqui, xing lá Eu quero meu filho, gente Vamos lá mostrar pra ela Vamos lá Eu vou ficar segurando ela Eu vi alguém, gente Passando por aqui Deve ser um zoso com ele Olha O Scooby E o Sandega E o Jumbra Foram conferir Pra ter certeza Se o Mamute não tá por aqui, tá? Porque você falou que viu algo Eu vi Eu vi passando pra lá Enquanto isso Eu tenho um vídeo muito importante Pra te mostrar A gente tava escondendo de você Eu não acredito, xing lá Por que você tá fazendo isso? Eu não queria que você ficasse nervosa Eu queria que você se preparasse pra isso Não, xing lá Você não esconde isso de uma mãe Porque eu posso ajudar Eu posso ajudar meu filho e vocês Por favor Você tem que entender que agora O Mamute não é mais o Mamute Nervosa? Eu vou ficar de qualquer jeito Por favor Me mostra logo Para de enrolação, gente Beleza, galera O Xinglau deu a importante missão De a gente procurar aqui por fora Pra ver se o Mamute realmente tá aqui Vocês acham que ele tá aqui mesmo, cara? Mano, não sei Aquela mensagem lá Eu fiquei bem preocupado, mano Mano, eu acho que se ele estiver por aqui Ele não vai estar por aqui Por quem tal, não Ele deve estar por aqui Você não vai fazer os passos Se espalha, se espalha Você é um gênio, Sabebra Obrigado, obrigado Grande risco, peraí Você tava ali na sala Ela falou que viu alguém passar Pra lá Por aqui Só que foi naquela direção Tá, então ele passou pra lá Isso, vamos ver tudo Tá, faz sentido Porque a gente encontrou a mensagem ali É, a gente encontrou lá, mano E tem o carro aqui Será que ele está? Não, é o carro Você acha que ele tá ali? Cuidado, mano Ai, meu Deus do céu Caraca, ele vai estar ali no carro Não tem tudo aqui Me dá uma ajuda aqui Ele tá onde eles estão Porque ele tá filmando todo mundo Tranquilo, aí parece que não tem nada, mano Não tem nada Ali dá pra ver que não tem nada É, não tem nada Aqui dá pra ver Todo esse gramado Dá pra ver que não tem nada Eu acho que se ele estiver em algum lugar Ele vai estar lá dentro, mano Tá, vamos É pela mãe dele Ela tá muito desesperada Ela tá, não sei se dá pra explicar Mas ela tá gritando de fundo Logo, logo vocês serão palhacistas Olha aí, mano Ele tá perto demais De ninguém ver, mano Amanhã Que agonia que dá isso Amanhã Por que amanhã? Quando o mamute desapareceu Os inscritos aqui do canal falaram Que esse vídeo apareceu aqui Alguém hackeou a transmissão E mostrou isso Como você pode ver É o mamute sendo hipnotizado Agora eu percebi No chão São tintas e pincéis Que provavelmente Pra pintar o rosto dele Essa música que eles estão colocando Deve estar mexendo com a cabeça dele Ele ouviu muitas, muitas vezes Não acredito disso, gente Eu não acredito nisso Olha, esse foi o momento Que ele virou palhaço Nada com ele Calma aí Se você lembrar Eu sei é culpado, Xinglau Me ajuda, por favor Eu vou ajudar Mas eu falei que não era uma boa ideia Vocês virem aqui Aqui tá pior Eu não acredito nisso Olha, se você lembrar bem Aconteceu isso com o meu amigo Sandeg E a gente conseguiu recuperar ele Eu sei todas as maneiras Pra fazer ele voltar ao normal Mas se você não conseguir, Xinglau O Zozo vai matar o Guilherme Vai matar o Mamute A gente vai conseguir, galera A gente tem que conseguir Gente do céu, não Não acredito Eu não tô acreditando nisso Eu não deveria ter trazido ele aqui, gente Eu não deveria ter deixado ele vir Galera, eu tô achando muito estranho Essa mensagem da Web Normalmente o site deles nunca dá problema E falou O palhaço chegou Sim, porque não é problema, mano Não é problema Ele realmente chegou Eu acho que ele tá aqui, Scooby Cara, se ele tiver lá dentro É só três contra ele, mano Meu Deus do céu Mas é só um palhaço Nós somos três A gente consegue O que é que consegue, mano? A gente não consegue em sete pessoas Ai, mas a gente tem que fazer alguma coisa, cara Eu me sinto muito culpado A mãe dele Tá, calma aí Isso vai viralizar Mano Isso aqui, obviamente É coisa de palhaço youtuber Vai ser um bagulho de viralizar O Xinglau fica falando isso sem parar, mano É coisa de youtuber, isso Tá, cara Eu vou levantar Não, você vai levantar isso, tem certeza? Vocês não querem olhar aqui dentro? Eu tava com essa ideia Mas agora eu tô começando a ficar preocupado Tá, então a gente vai filmar de longe Você levanta Porque se ele for atacar Que ele ataque um, pelo menos Porque aí todos conseguem correr Toma cuidado Toma cuidado Tem alguma coisa trancando a porta É impressão minha Mano Não tô conseguindo puxar, velho Não tô conseguindo puxar Não dá pra abrir daqui Tá pesada Cara Alguma coisa tá emperrando essa porta Tem a porta do lado e aquela Mas eu acho que aquela também vai estar Não, eu acho que é um mau sinal, mano Acho que a gente tem que chamar o Xinglau E vamos entrar todo mundo junto Eles são em três e é todo mundo cagão Vamos entrar aí sozinho, não Melhor Vamos tentar fazer de tudo Pra o Guilherme ser salvo E isso não acontecer com mais nenhum youtuber Ninguém mais pode entrar na Dark Web Temos que acabar com isso, tá? Meu Deus do céu O Zozo é muito perigoso Olha o jeito que ele tá Olha o jeito que ele tá Isso é muito perigoso, galera O cachorrinho de bom, mano Galera, o Xinglau e a mãe do Mamute Estão bem quietos Acho que eles terminaram de gravar E mostrar o vídeo pra ele Vamos entrar lá e chamar ele Pra entrar ali na garagem, beleza? É por isso que eles estão quentos Pode ser também, mano Mas não Eu acho que só acabou o vídeo Então até agora Não, não Na verdade ela tá desesperada Vamos ver isso Corre, corre, corre Calma, calma Vai dar tudo certo Não calma, o Xinglau Mano, eu mostrei o vídeo pra ela Ela tá desesperada Mas vocês acharam alguma coisa na casa? Mano, a gente rodou tudo, viu? Até embaixo do carro deles ali Foi lá atrás E não conseguiu achar nada Um negócio estranho só A gente não conseguiu abrir a porta do escritório A gente não quis entrar sem vocês Queria saber se você vai ter algo lá Não sei, mano Tá na Dark Web, gente Os outros pegam ele Calma aí, olha A casa pelo menos tá limpa, tá? Aquilo que você viu pode ter sido só imaginação O Mamute ainda não tá aqui Não tem imaginação nenhuma, não, gente Não tem Ô, galera Vamos se preparar pra quando ele chegar aqui Pode ser daqui uma semana, sei lá Vamos ficar preparado Espalhe a mensagem por todo o YouTube Geral, tem peri... Gente É a música Que barulho É a música do palhaço Do palhaço tá vindo Tá vindo lá de cima Não, não é ele Ô, ô, ô Não é o Guilherme, não é o Guilherme É o Guilherme Segura ele Ele tá filmando ali, mano Ô, ele ali Ali, mano Olá Inscritos dos Powers Que isso, mano? Caneco Eu quero que vocês deixem muito like Senão Vai todo mundo... Me arrepiou inteiro, mano Olha isso Mano Olha isso Ah, eu não sei se vocês conseguem ver O que foi que a gente acabou de ver aqui, mano? O que foi isso que a gente acabou de ver aqui, mano? Que final de vídeo foi esse, mano? Então agora, mais do que certeza que ele virou um palhaço, mano E ele se transformou num palhaço extremamente bizarro aqui pra mim, mano Pra mim, eu acho que é um dos palhaços mais assustadores até agora, mano Que que é isso? Como que a gente vai fazer? Como que eu posso ajudar o Xinglau? Ele mora muito longe, lá no Paraná, mano E agora, Vinetinho? Se você quer a continuação da saga aqui dos palhaços Deixa o seu like Comentem aí pra me trazer a continuação, mano É isso E agora, Vinetinho?